O terminal da Ferrovia Norte-Sul, no Porto Seco de Anápolis, finalmente vai começar a operar. A obra está em andamento e será entregue em breve. O trem que vai passar pela Ferrovia poderá carregar até 180, poderá arrastar até 160 contêineres. Isso significa agilidade e economia no transporte de cargas. O Gabriel Almeida mostra pra você. O Porto Seco Centro-Oeste de Anápolis já funciona há 23 anos. Recebe caminhões que chegam do país inteiro e também a Ferrovia Centro-Atlântica, que já funciona na região há mais de 20 anos. Aqui, tanto a locomotiva quanto os caminhões são carregados com os mais diversos tipos de mercadoria. O Porto Seco de Anápolis começou apenas como uma alfândega em 1997. E, nesse caso, ele recebia e expedia cargas originadas de importação e destinadas à exportação. Só que, aos poucos, começou a aumentar bastante a sua estrutura e também as suas finalidades, passando a atuar como armazenagem de grãos, como armazenagem a céu aberto. E hoje é uma empresa que atua principalmente com apoio logístico às empresas. No último dia 16, parte da rodovia Norte-Sul foi inaugurada em Rio Verde. Com isso, o Porto de Anápolis ganhará um novo terminal para atender a Ferrovia Norte-Sul. As obras de conclusão ligaram trechos da rodovia em Goiás com o estado de São Paulo e foram feitas pela concessionária que administra a rodovia. A região de Anápolis tem capacidade para transportar aproximadamente 45 mil contêineres por ano até o Porto de Santos, em São Paulo. Hoje nós temos uma grande representatividade de produtos básicos, insumos farmacêuticos, produtos farmacêuticos, peças e veículos que são importados por aqui. Ao mesmo tempo, na parte de apoio logístico de mercado interno, que nós chamamos, nós atuamos com grãos, bastante, com minérios, com produtos acabados, com insumos. Mesmo com as obras praticamente prontas, essa parte da ferrovia só deve começar a operar depois que uma autorização for emitida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. A locomotiva, que passará por aqui em breve, tem capacidade para transportar até 160 contêineres. Como cada trem tipo da ferrovia é previsto para circular com 80 vagões, e cada vagão admite até dois contêineres em cima dele, então nós estamos falando de até 160 cargas de caminhão que poderiam ser colocados em uma composição ferroviária. As obras aqui no Porto Seco de Anápolis, que vão atender a Ferrovia Norte-Sul, já começaram e devem ficar prontas em breve. As obras se iniciaram aproximadamente um ano atrás, quando iniciaram as tratativas entre Brado Logístico e Porto Seco de Anápolis, e a ideia é que esse terminal seja inaugurado no próximo mês de agosto, até o dia 15, já para atender as primeiras composições ferroviárias trazidas pela Brado para Anápolis, originadas de São Paulo, da cidade de Cubatão. A utilização da ferrovia vai contribuir bastante com os grandes e pequenos produtores rurais, e também com a população em geral, já que o fluxo de caminhões nas rodovias deve diminuir. O transporte ferroviário é pensado no Brasil para atender principalmente o agronegócio. Então, produtos como grãos, fertilizantes e produtos também originados do agronegócio, eles já são transportados há muito tempo e estão cada vez ocupando mais espaço no transporte ferroviário. A homologação por parte da NTT deve sair em até 15 dias, quando os ajustes nas obras da ferrovia forem feitos. Depois disso, os testes devem começar.